salve games plantão muito bem vindo vamos pra última fase acredito eu né p frost e north guard vamos ver a gente vai pegar reparador não é legal porque não faz aquele cara de cura vamos ver se aqui vai ter mais moedinhas esse cara aqui vai ter mais comida é cada 200 se vai um barco e traz coisa pra cada 200 de fama o custo com a nova zona se reduzir 5% condição de imunidades aumentada em 3 então não é legal cara eu acho que eu vou no lobo de volta hoje vamos ver como vai ser essa última fase aí cara vai ter um monte de fala fala aqui vamos pular isso aqui isso que já ficou chato quem quiser jogar assista o seu né vamos pra hora a gente vai ter que se vingar do cara vai ter alguns compromissos a mais aqui com certeza né vamos ver se a gente consegue aqui ó não só vai ter toda animação aqui esse é o cara que a gente tem que matar é vingar o pai é o de um lugar e ele pelo jeito quer destruir isso aqui a gente vai ter que impedir quer ver ó tem que matar ele é o objetivo principal quando ele toca a tombretta como acontece alguma outra coisa aí a ateu gigantes aí ó então vamos lá vamos conversar aqui a brincadeira gente começou com uma torre tá vamos começar a construir aqui é um Nossa, já vem gente pra cima de nós, cara. Campo Explorador Os caras vêm perdendo vida já no caminho, cara. Que estranho. Lá também tem gente na batalha. A gente vai ter que defender aquilo lá, pode saber. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira nossa aqui. Vamos pegar aqui o... Curandeiro também. Já tem gente machucada aqui. Temos que proteger ali, ou seja, vem pra cá. Mas aqui a gente já vai colonizar. Pra pegar madeira ali. Vamos lá, já vamos colocar um cara aqui pra madeira. E um dos nossos amigos aqui, você, você... Vem pra cá. Vem pra cá. Tá, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Então já vamos estabelecendo um pouquinho de estrutura básica aqui. Tá, e já vamos fazer aqui também mais uma casinha. Porque a gente já vai chegando ao limite logo logo aqui. Tá, vamos começar a estabelecer a nossa economia aqui antes que ele pensar em pra cima. Mas o vizinho aqui com certeza é desagradável. A gente vai ter que dar um jeito de... A gente vai eliminar esses caras aqui. Esse aqui eu não posso reparar. Tá, você então vem aqui pegar aqui. Tenho mais um civil. Tem. Venha pra cá porque a gente vai precisar de mais... Coisa. E aqui em cima já vai ser o próximo terreno. Aqui tem caça. Tem pesca. Nossa, que beleza, cara. Tá, então daí aqui ó. Vamos jogar todos esses caras aqui. Pra lá. Tá. Tá. Você que saiu aqui vai vir pegar... Ali. O barquinho nosso chegando. É muito pouco a minha força de ataque aqui. Vai pegar vocês. Tá. Muito pouco mesmo. O vizinho a gente não consegue pegar outra área ainda, né? Exige 200. Eu tô com 40. Então vamos lá. Já vamos fazer aqui. Eu vou começar com comida, tá? Vamos fazer um caçador aqui. E lá vamos nós então. Ok. Temos que explorar no mapa. Temos que... Tem algumas ovelinhas. Tem lobos. Não quer saber, cara. Opa. Pronto. Tá, aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou começar a pegar um pouco mais de comida aí. Certo? E aqui a gente vem nesse aqui. Aquele plano de ação que a gente sempre já teve aqui, né? Onde que ele tá explorando, cara? Não, não. Vem pra cá, ó. Vem pro outro lado, um pouco. Tá. Lá tá feito. A gente precisa de mais aldeões agora. E o próximo já vai ter que fazer mais uma casa. Vamos lá. Não sei se vai ter ataque em mim, né? Mas enfim. 78, 80. Será que a gente vai ter que fazer dois vídeos dessa fase? Vai ficar numa só? É uma bela questão, hein? Esse cara já ficou disponível, então ele vem pra cá. Vamos pegar a pedra que tem lá. Tá. Agora a gente já tem 416 aqui. Saiu mais um. Acho que a gente já vai vir pra cá também. Opa. Conseguimos alguma coisa aqui. E deve ser importante a gente pegar esse terreno ali. Então eu já ia pegar mais um. Já vamos mudar o foco. Não, eu não vou fazer. Eu vou fazer pra cá mesmo, cara. Tá. Vamos fazer você aqui. Vou pegar aqui você. Vem pra cá. Essa oveirinha a gente já ripa. Vamos fazendo comida assim. Aqui você vai virar o cara da pedra. Ok. Achei que esses caras vão ficar me atacando, velho. Até agora nada. E é bom que eu já estou conseguindo fazer algumas coisas. Eu quero pegar pedra pra gente mostrar upgrades. Já vamos fazendo aqui alguma coisa. Silo gera um bônus de produção de comida. E reduz. Vamos nesse aqui. A construção de campo está pronta. Tá. Aí vai subir mais aqui ainda. Tá explorando aqui. Ok. Tenho três cãs do javali, cara. Nossos irmãos enviaram homens e uma remessa de suprimentos, o que é muito bom para nós. Vamos focar aqui na medicina. Está marcando ali que vai ter um ataque. Estão chegando mais guerreiros aqui. Mais três guerreiros para vir para cá. Eu tenho ainda um cara livre. Esse cara livre vai fazer... Aqui está com um só, né? Está com dois aqui agora. Mais um cara aqui. Vamos matar aqui você. Pode recuar de imediato. A gente no inverno não é bom no combate. Ainda não tem aquela pesquisa. Tá? Bom, e eu vou fazer... Não tem como. Um silo aqui. Não, acho que o pescador por enquanto é melhor aqui. E aqui agora a gente vem em pedra de fogo para reduzir os consumos aqui e continuar aumentando os estoques durante o inverno. Vamos colonizar esse aqui. A gente já tem como fazer isso. Vai tocar a trombeta. Vai vir um ataque dos gigantes para cima da gente. Se tiver mais de um terreno desse aqui, vai vir... Ixi, está vindo mais um cara ali para trás. Nossa, aqui tem mais um. Vamos lá. Você daqui. Você daqui. Tá. Como é que está aqui agora de cura? Só tem um cara para ser curado. Nossa, lá veio outro cara de algum outro lugar que eu nem cheguei a ver. E a gente vai ter que fazer mais uma outra casa. Aí vamos fazer essa casa aqui. Só que eu preciso que você fique pronto. Venha fazer a casa aqui. Fechou. Ninguém mais machucado. A gente ainda não tem 200. Cloudload. Vamos explorando tudo aqui. Vamos confiar nesse cara. Vamos ver o que ele vai explorar para nós. Tá. Tá. Aqui ficou pronto. Vamos pegar aqui agora. E começar a pegar aqui. Minério aqui né. Tá. E agora daí todos esses caras aqui. Vamos pegar aqui. Venho aqui. Tá. A gente vem aqui agora. Vamos libertar aquele bicho ali. Deve ser algo muito bom para nós. Deve ser algo muito bom para nós. Vamos obter. Vamos levar aqui. Vamos levantar aquele bicho. Então, vamos recuperar o bicho. Vamos fornecer. Entendido em cima. Vamos usar aquela barra do bicho aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Agora com o armeiro para a gente poder atacar no inverno. Será que a gente consegue matar um desses caras aqui já? Vamos ver. Tem bastante gente aqui. Bora. Volta. Beleza. Um a menos ali para incomodar. Aqui tem gente sem fazer nada. É só vir aqui. Saiu mais um aldeão ali. A gente dá um upgrade aqui. Já vai aumentar isso aqui para 23. E agora a gente tem que fazer uma madeira. Vamos de novo lá. Agora traz esse cara aqui. Evitei que o cara morresse tirando ali. Pelo jeito eu desativei a brincadeira aqui. Está vendo? Esse terreno é meio inútil. Deixa eu pegar. Vou colonizar esse aqui já. Temos 200 do Berserker. Quer dizer, temos 200 de honra. Agora podemos usar o Berserker para pegar mais terreninhos aí. Já vamos fazer isso de imediato. A gente pega aqui. Já vai para cá também. Beleza. E vamos fazer para cá. Você aqui. Você aqui pode morrer. Mais uma remessa. Agora é o seguinte, cara. Esses caras que ele enviou provavelmente vão vir aqui. A gente viu que aqui foi atacado a vez passada. Vamos pegar o explorador que eu tenho. Vamos vir aqui. Vamos pegar aquele tesouro que a gente tem ali. Vamos já fazer o silo. Vamos desenvolver aqui então. Eu quero fazer aqui, cara. Porque essa região é boa de pegar alimento. Vamos para lá. Vamos para cá. Uma casa melhor. Já vai subir aqui para 26. E aqui agora eu preciso de 50 de madeira. Para a gente aumentar mais. Os passarinhos aí estão revelando o ar para mim. E tem uma jazida de ferro aqui ainda. Acho que vou pegar aqui mais um cara. Vamos fazer mais um. Olha, cara. Tem um guerreiro aqui ainda. Está escondidinho. Ele não tinha visto. Vamos pegar você aqui de novo. Temos mais um aqui. Casacos de pele que eu falei. E bênção de féia. No inverno a gente não vai sofrer mais tanto assim. Tá. Bom, aqui ficou pronto também. 18. A gente está pegando ali por vez agora. Tá. A gente precisa dar um progrito nesse cara aqui. Aqui. Aí veio mais um para cá. Você. Vai para lá. Tá. Melhorou um pouquinho de madeira. Tem cobaltos para cá. Tem cobaltos para cá. Tá. Opa. Ela já foi. Tem que dar uma explorada a mais. Coisas aí. Tem que achar de onde esses caras estão vindo para matar. Ela daqui. Parou de vir. Então essa é a chave de sucesso nessa fase aí. Bom. Aqui. Deixa eu ver o que eu estava fazendo. Até me perdi aqui. Vamos fazer aqui então. Esse cara aqui. Vamos começar a fazer alguns prédios militares aqui. Vamos para a trofa ferida. Vamos esperar acabar aqui. Vamos ver. Não tem problema deixar assim também, né? Vamos esperar acabar aqui. Mas vamos ver. Não tem problema deixar assim também, né? Aqui está fazendo, parece que aqui tem outra coisa, vamos fazer uma silhueta aqui, se for isso pode ser uma boa. Agora a gente faz aqui também, o cara de arremesso, machado, vamos depois especializando para fazer nosso próprio exército. Dito e feito, venha para cá, vocês todos vão brigar aqui. Marquei, cliquei errado ali. Volte, perdi um ali, perdi dois até. Caramba! Tá, vamos fazer esse cara aqui primeiro, tá? Porque a gente não tem esse cara aqui, lá. A gente faz dois aqui, vamos jogar para lá. Vou deixar você aqui para ficar aqui. Vamos fazer agora o escudeiro. E vamos colocar um cara para fazer aqui. Nossa brincadeira! Tá, a gente tem casacos de pele, a gente pode atacar esse cara no inverno mesmo. Aqui explorou. Está abrindo um leque para a gente aqui, muito bom. Vamos lá! Foi! Beleza! Tá, cara, acho que eu estou com dois exploradores feridos, cara. Esse cara aqui manda voltar então, já está bem machucadão. Você volta para cá? Ou não, né? Vou pegar você aqui. Vamos lá, fazer mais dois escudeiros aqui já. Nunca é demais! Dois, dois. Falta guerreiro depois ali, né? Se bem que a gente já tem aqui o... Não, não está na hora ainda. Está ok. Mais um aqui, a gente vai em empilhagem... Não, estratégia. Obtei cinco para cada tipo de lindade militar amiga na zona. Não, aqui acho que eu vou em mineração melhor. Tá? Aqui já está no limite de prédios. A gente pode fazer um develop para fazer um ferreiro aqui. Tá? Que é um cara desse aqui. Tá? Vamos lá! Eu tenho que chegar naquele cara lá agora, eu acho. Tá? Vamos dar um CTRL-1 desses caras aqui. E vamos limpar um pouquinho em volta aqui. Perfeito. Vamos baixar um pouquinho a comida aqui. Por causa que eu estava meio que no limite, né? Era 800, então eu vou usar a comida aqui. E para cá a gente usa outra coisa. Olha! Olha aí, olha! Perfumaram o nosso assentamento no lugar. Enviaram ajuda. Tá. Olha, acabou aqui. Então a gente pega você aqui e detona. Bota você para cá e daí o cara da pedra vem para cá. Chegaram mais três caras aqui. Então vamos vir agora pegar esse cara aqui, eu acho. Estamos explorando para lá ainda, né? Está com um exército bem grande já. Você está meio que quase morto já, volta para cá, vai. Tá, aqui eu pego você, ainda não dá. Então vamos vir aqui nos lobos agora. Você vem para cá, você vai aqui também, tá? Acabou o ferro aqui também cara. Você vai virar um ferreiro então. Fiquem aqui vocês. Eu já vou pegar e fazer mais um cara aqui, que eu lembro que aqui, olha. Esse aqui não é meu? Aqui tem uma jazida. Jurava que era meu essa parada, velho. Eu estava escolhendo algum lugar que não podia construir apenas. Vamos lá então, bora, bora. Você aqui falta um minuto e vinte para a gente pegar mais uma zona. Opa! Bora para cá, bora, bora, bora. O gigante vai morrer ali, olha. Já morreu. É meu de volta. Então volta para cá. Opa! Esqueci de fazer casas, cara. Termina o ponto. Vamos fazer um upgrade aqui emergencial, só para a gente não ficar parado, digamos assim. Tem mais um cara parado. Você aqui, vamos melhorar a questão da comida. Vamos fazer os curadeiros melhores, tá? Eles vão pegar a comida e vamos curar melhor também. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. E usando a habilidade do Angel aqui, eu vou estar encerrando a primeira parte da segunda fase, da última fase aqui com vocês, tá? Amanhã a gente volta. Vamos ver se a gente consegue completar ela aqui, né? Mas eu acredito que a gente não deva ter muitos problemas. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, gestões, vocês deixem nos comentários. Amanhã estaremos de volta. Até!